Bem-vindos ao canal Lugares Mais Bonitos do Mundo! Hoje vamos falar sobre um destino turístico que é um verdadeiro paraíso natural, Bariloche, na Argentina. Situada na região dos Andes, esta cidade encantadora é famosa por suas montanhas, lagos cristalinos, florestas exuberantes e uma arquitetura única que mistura influências suíças e alemãs. Com suas paisagens deslumbrantes, atividades ao ar livre, excelente gastronomia e vida noturna animada, Bariloche é um destino turístico imperdível para quem busca aventura e contato com a natureza. Então, se você está pensando em visitar este lugar incrível, fique conosco e descubra por que Bariloche é um dos lugares mais bonitos do mundo. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Bariloche é uma cidade localizada na província do Rio Negro, na Argentina, e é conhecida por suas belas paisagens naturais e sua atmosfera acolhedora. Localizada na região dos Andes, é um destino turístico popular para quem gosta de esqui, caminhadas e outras atividades ao ar livre. A cidade é cercada por montanhas cobertas de neve, lagos cristalinos e florestas exuberantes, criando uma paisagem deslumbrante em qualquer época do ano. No inverno, Bariloche é um destino popular para esquiadores, com várias estações de esqui nas proximidades, como o Cerro Catedral, que oferece uma variedade de pistas para todos os níveis de habilidade. Além do esqui, a cidade oferece outras atividades de inverno, como patinação no gelo, snowboard, snow shang e caminhadas na neve. No verão, Bariloche é um refúgio para os amantes da natureza e oferece muitas atividades ao ar livre, como caminhadas, mountain bike, pesca, natação, caiaque e rafting. O Parque Nacional, na Rua Huap, localizado nas proximidades, é um destino popular para caminhadas e passeios de barco. A cidade em si é charmosa e tem uma arquitetura única, que mistura influências suíças e alemãs. A rua principal, Mitri, é repleta de lojas, cafés, restaurantes e chocolaterias, onde é possível provar o famoso chocolate de Bariloche. Além disso, Bariloche é conhecida por sua vida noturna animada, com bares e discotecas que ficam abertos até tarde. A cidade também é famosa por seus festivais, como a Festa Nacional do Chocolate, que acontece em julho. Bariloche é um destino turístico incrível para quem busca aventura e contato com a natureza. Com suas paisagens deslumbrantes, atividades ao ar livre, arquitetura charmosa e excelente gastronomia, é um lugar que certamente vale a pena visitar. E é isso aí, pessoal! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo!